E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B Seahauer, fazendo atualização do armamento do Seahauer. Baseado nos vídeos anteriores, vamos iniciar aqui, apesar de ser poucas, os vídeos dos armamento das bombas inteligentes, né? Bombas de laser e bomba de GPS, né? O AV-8B Seahauer, na data de hoje, as bombas inteligentes que ele tem são a GBU-12 e a GBU-36, ambas a laser. A única diferença de uma para a outra é a capacidade de carga. E a GBU-38, no caso aqui, ela é uma bomba de GPS. Até hoje, na data de hoje, o DCS AV-8B Seahauer tem esses três armamentos. No caso da laser, poderia lançar só as de GBU-12, né? Mas a 16, a única diferença é a carga. Só que, às vezes, você tem de carregar as duas. Por isso, eu fiz essa montagem aqui, foi até baseada no vídeo anterior meu, nesse layout aqui. Aqui tem um místico antirradiação. Aqui tem uma GBU-16. Aqui tem o TGP. Aqui eu tenho o sensor de... R-W-R. Aqui eu tenho o canhão. Aqui eu tenho duas GBU-12. Vai, mostra, filho. Aqui eu tenho outra GBU-16. Aqui um sidewinder. Então, vamos liberar primeiro as duas GBU-12. Vão ter de trimar um pouquinho. E depois vão ter de liberar as duas GBU-16, que será para o próximo vídeo. Vou dar moleza para vocês, não. Vocês têm de acompanhar o canal aí. Então, nesse vídeo aqui, eu vou liberar as duas GBU-16. E na sequência do próximo vídeo, vocês vão ver a liberação da GBU-12 aqui, e depois GBU-16. Desculpa aí. Acompanhei. Coisa rápida. Bora lá. Isso aqui é só uma atualização do armamento, pessoal. Censor essas coisas. Eu acho que eu vou fazer um vídeo depois. Espera aí. Só estabilizar a aeronave aqui. Vou estabilizá-la aqui. Tem que dar uma trimadinha para o lado direito, filho. Só ver se ele pega o piloto automático aqui. Pega não. Espera aí. Pega. Pegou? Pegou ou não? Vai assim mesmo. Espera aí. Pronto. Está estabilizado. Não está do jeito que eu quero, não, mas está estabilizado. Só configurar alguns sensores aqui, senhores. Isso é porque eu estou com tempo, né? Opa. Vamos começar com... Aqui. Mapa. Mapa. Mapa preto. Vamos colocar até o sensor do waypoint aparecer aqui, ó. Deixa esse taque sair aqui. Vamos marcar ele lá no solo. Beleza. Está ali. Vamos colocar o TGP do lado de cá. TGP. A bomba já está configurada no laser. Não vamos mexer agora. Vamos colocar esse panel aqui em SOI. Beleza. Só chegar um pouquinho para a direita aqui. Ah, é, só um detalhe. Quando eu coloco ele... Você observou que o sensor já está apontado lá para o waypoint? Fica quieto aí, ó. Por causa dessa função aqui, ó. T, E, S, G. E poderia descer ele ali, mas... Eu vou mostrar descendo no próximo vídeo. Só configurar o armamento aqui. Já veio o 12 e já veio o 16. Vamos liberar 12. Vamos liberar 2. Vamos dar Enter aqui. E a mesma coisa aqui. E aqui vai ficar T, E, E. Automático, T, I, N. Beleza. Aqui a contagem aqui, ó. Quando chegar próximo de 5, ele libera. Aqui ele já está selecionado. Vamos dar um zoom. Vamos trocar esse sensor aqui, porque essa tela está clara demais. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. O nosso alvo é aquele de sempre, pessoal. É dos vídeos anteriores. É para ficar mais fácil a missão. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Olha ele lá. Safe. Marca laser. Já vamos deixar o laser ligado aqui. Nessa configuração, você vê em Fire. Laser ligado. Olha lá. O sensor já está como ponte. As duas GBU-12. Deixa eu mostrar para vocês. E o próximo vídeo é a GBU-16. Já vai descer. Acompanha aí. Descendo. Beleza. Você dá só uma trimadinha para o lado. E deixa ele. Vamos diminuir esse zoom aqui. O próximo vídeo será a GBU-16. Aqui deu para pegar rapidinho. É coisa simples. O laser já está ligado. Só esperar ele acertar o alvo. Vai pegar mais ou menos agora. Coitado. Vamos ligar o laser aqui. Fá assim, né pessoal? Vamos zerar ali. Beleza, né? Descer a sword AV-8B-S-Ré. Fazendo lançamento de armamento laser. Como vocês observaram aqui, ó. Ainda sobrou duas. Eu vou lançar ela. Mas no próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí